E aí, mano, como é que tá aí? Conta pra mim essa vida aí de pokémonzeiro aí que você tá. Tá muito legal, mano. Tá muito engraçado. É até engraçado que, assim, eu sempre fui maior fã, né, de pokémon a vida toda. Até hoje eu assisto algumas coisinhas e tal. E daí quando falaram, pô, tipo, não sabia pra onde eu ia trabalhar quando eu cheguei aqui. Me ofereceram a vaga, mas não falaram com que contas eu ia trabalhar. E daí fiz um primeiro projetinho pra Dell e tal. E daí depois os caras falaram, olha, você vai entrar num projeto de dois anos de pokémon. Deu, ah, caralho, que foda e tal. A lágrima, né? Nossa, não. Abraça, né? Abraça. Obrigado, obrigado por tudo, cara. Nossa, foi demais, mano. E é muito legal. Daí a gente, eu cheguei no momento certo aqui, sinceramente, mano. Porque agora não teria dado, né? Se fosse por um mês não deu, não daria. Mas na segunda semana aqui, a gente foi pra Seara conhecer todo o escritório dos caras e tal. Nossa, que do caralho, velho. Tirar foto com o Charizard. É muito legal, mano. Foi muito legal. Nossa, cara. E é até engraçado que eu acho que um garoto me perguntou nos meus vídeos um dia. Ele falou, cara, eu não quero saber sobre gringo. Eu quero saber como é que é trabalhar com pokémon. Então ele falou, cara, várias pessoas vieram falar, pô, se você precisar de alguma ideia e tal. Eu sou fã, mano. Mas é engraçado que ser fã ajuda os caras, os clientes, sempre falam, pô, que legal e tal. Você sabe até... Às vezes eu sei mais que os caras porque uma coisa é você trabalhar com a marca, outra coisa é você conhecer as coisas, né? Mas às vezes atrapalha até por... Porque às vezes eles têm campanha que é pra todo mundo, né? E daí você acha que é óbvio. Eu lembro que eu tinha feito uma ideia inteira que, cara, era um plano inteiro pra fazer coisa usando o líder de ginásio. E daí saíram, pô, cara, acho animal, mas um, talvez as pessoas não saibam, e a gente queria fazer pra, tipo, pra linha de brinquedos, pra linha de carta. E nessas coisas não tem líder de ginásio. Então, até tem, pra falar a verdade, sabe? Porque não é o principal, né? É uma coisa mais do vídeo do videogame. Mas é legal, mano. Eu tô curtindo bastante isso. Eu tô esperando você fazer, você já tem algum episódio falando sobre os pokémons, já? Ou você ainda não fez? Ainda não, ainda não, cara. Tem que fazer. Mano, sua pauta tá aí.